Alguns dias atrás eu estava assistindo a um vídeo de um monge budista e ele contou que uma das primeiras coisas que ele aprendeu quando ele foi para o mosteiro budista foi entender como a mente funciona. Porque quando você entende isso, você pode controlar a mente e focar naquilo que você quiser. Hoje nós estamos vivendo a era da dispersão. Nós estamos todos muito distraídos e é extremamente importante aprender a controlar a sua mente e assim você pode conseguir tudo na sua vida. Eu sou Cíntia Bruneri e hoje eu vou te revelar como você pode controlar a sua mente e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A média de sono das pessoas é de cerca de 7 a 8 horas. Então nós ficamos acordados por cerca de 16 horas. Dessas 16 horas, uma boa parte nós passamos absolutamente distraídos. Nós praticamos a distração e não a concentração. E depois nós nos perguntamos por que nós somos tão dispersos. Nós nos tornamos bons naquilo que nós praticamos, seja algo positivo ou algo negativo. Nós ficamos muito bons em nos distrair. E a cada dia surgem mais e mais distrações. São novos aplicativos, redes sociais, jogos, séries, passatempos. As pessoas estão sempre inventando coisas novas. E cada uma dessas coisas consome mais da sua energia. E energia é um recurso finito. A primeira lei da termodinâmica é fundamentada no princípio da conservação de energia, que diz que a energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra. Ou seja, a quantidade de energia total permanece constante. Então eu preciso saber como usar a minha energia ao longo do meu dia. Assim como um empreendedor decide como vai usar o dinheiro dentro do seu negócio. Quando você gasta toda a sua energia em aplicativos do celular, talvez falte para outras atividades. O que eu quero que você entenda é que a tecnologia não é uma vilã. Ela só se torna um problema quando nós nos tornamos escravos dela. Quando alguém se vicia em celular, em TV ou em videogame, o que acontece é que a pessoa se torna escrava dessas tecnologias. Não é bom ser um escravo. Hoje uma boa parte da humanidade se tornou escrava das distrações. E como é que você pode se libertar dessa escravidão? Tornando-se bom em se concentrar. Vamos começar entendendo a mente. A mente é como um amplo espaço em que habitam várias áreas. Na mente nós temos raiva, ciúmes, alegria, recordações de infância, informações como ciência e arte. E a consciência é como uma bola de luz que pode ir para qualquer área da mente. Quando ela vai, você se torna consciente dessa área. Se eu te disser agora, lembre-se de quando você era criança e andava de bicicleta. Você vai pensar nisso agora? Agora você se tornou consciente sobre essa memória. É como se a bola de luz da consciência estivesse sobre essa área. O problema é que hoje, devido a toda dispersão, é como se a bola de luz ficasse freneticamente rolando pela nossa mente. De um lado para o outro. Você quer se concentrar em algo. Por exemplo, você quer ler a página de um livro, mas de repente você pensa que você precisa comprar mais queijo e que tem que mandar o carro para revisão. E você se lembra de uma notícia sobre a conta de luz. E quando vê, o seu pensamento voou longe. E você não consegue ler sequer um parágrafo. Para estar concentrado em algo, você precisa manter a sua consciência focada em uma coisa, por um longo período. E nós aprendemos a fazer isso, fazendo uma coisa de cada vez. Se você for descascar uma laranja, esteja presente, descascando essa laranja. Ao tomar banho, esteja presente nesse momento. Enquanto você, ciência boa. Puxe a sua mente de volta. Perceba o momento presente. Imagine que a mente é como um cavalo. Às vezes, esse cavalo quer sair do caminho. Então, você precisa puxar o cavalo para a direção que você quer ir. Se você for conversar com o seu filho ou com outra pessoa, mantenha o foco na conversa. Não se distraia. Se você quer que o seu filho aprenda a se concentrar, aprenda você primeiro. Os benefícios da concentração são infinitos. Quando você consegue se concentrar, você consegue focar toda a sua energia em um único ponto. A vida é uma manifestação de onde a sua energia está fluindo. Então, aprenda a se concentrar, fazendo uma coisa de cada vez. E traga essa prática para tudo que você faz no dia a dia. Pratique, pratique, pratique. Mantenha a consciência focada e faça uma coisa de cada vez. Simplifique a sua vida. As pessoas sempre dizem que a vida é muito agitada e que elas não podem simplificar. Mas a verdade é que você tem a escolha. Ninguém está te forçando a fazer nada. Ninguém está colocando uma arma na sua cabeça. Você é que escolhe fazer. Então, escolha ter uma vida com menos distrações e mais focada no que realmente importa. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu escolho focar no que realmente importa. Eu escolho focar no que realmente importa. Te convido novamente a se inscrever no canal porque toda semana tem saído novos conteúdos. Aqui no canal eu já tenho centenas de outros vídeos sobre vários assuntos que podem te interessar. Eu recomendo que você faça maratona nas playlists, nas listas gratuitas de vídeos, porque muita coisa vai começar a fazer sentido para você. Cada vídeo se complementa. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist. Assista tudo o quanto antes. Até!